A Lerj instalou duas comissões parlamentares de inquérito, a CPI para apurar a violência cibernética contra as mulheres e a CPI para analisar o desempenho das agências reguladoras e serviços delegados no estado do Rio. A criação da CPI da violência cibernética foi proposta da deputada Marta Rocha, que vai presidir a comissão. A deputada Índia Armelal foi eleita relatora e a deputada Tiaju como vice-presidente. É um tema de alta relevância, no momento é um crime, um tipo de crime que vem acontecendo muito constantemente com as mulheres e de fato a CPI vai poder aí trazer sua contribuição no aprofundamento das causas, das motivações e da própria punição. Uma das parlamentares mais ativas nas redes sociais, a deputada Índia Armelal disse que já sofreu ameaças e ataques na internet por conta do seu posicionamento político e teve que aumentar a sua segurança. A relatora da CPI demonstrou ansiedade para o início dos trabalhos da comissão. Eu realmente não sabia que quando eu começasse nesse trabalho de parlamentar ia sofrer tanta ameaça, digamos assim. Algumas me preocuparam, foi o que eu relatei ali, eu estou com um carro blindado, estou com segurança, algo que mudou a minha vida de cabeça para baixo. Eu estou muito ansiosa e muito animada para que a gente consiga dar uma freada nisso, porque daqui a pouco a ladeira é baixa. E muitas mulheres sofrem com isso e foi como a deputada Marta Rocha falou, abre a porta pedofilia. Presidente da comissão, a deputada Marta Rocha falou que esse tema é também uma continuação das CPIs sobre violência contra as mulheres que ela presidiu nas legislaturas passadas. Segundo a parlamentar, na próxima semana será apresentado o cronograma de trabalho e a primeira reunião da pasta deve ser com uma especialista no tema, para que haja um entendimento dos assuntos que serão abordados. Eu acho que vai ser uma CPI rica, é uma CPI que a gente vai poder colher muitas informações, poder fazer um bom diagnóstico e ao final ter um relatório bem robusto. Na próxima reunião nós estaremos apresentando o nosso plano de trabalho e esse plano de trabalho sujegue que a primeira reunião seja oitiva de uma especialista, a doutora Natasha, que é uma delegada de polícia que já trabalhou na DRCI, que é a delegacia especializada no tema, mas que também na sua trajetória acadêmica, seja no mestrado ou no doutorado, vem desenvolvendo o tema violência de gênero. Então o que eu pretendo com isso é que os parlamentares que não têm o conhecimento jurídico, porque não têm a formação, mas que o tema, a gente possa ter um panorama geral de quais os crimes nós estamos falando. A CPI, que analisa o desempenho dos serviços delegados, como água e eletricidade, e a atuação fiscalizadora das agências reguladoras, será presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, tendo o deputado Guilherme Della Rory como vice-presidente. O parlamentar explicou como será a dinâmica dos trabalhos da comissão, que vai investigar os principais problemas relatados pela população que desencadearam a criação da CPI. e eletricidade, e a atuação fiscalizadora das agências reguladoras, será presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, tendo o deputado Guilherme Della Rory como vice-presidente. o governo do deputado Guilherme Della Rory, como será a dinâmica dos trabalhos da comissão, e os principais problemas relatados pela população que desencadearam a criação da CPI. E o governo do deputado Guilherme Della Rory, e a atuação fiscalizadora das agências reguladoras, A comissão vai se reunir no próximo dia 27 para uma oitiva com a empresa de gás Naturge Para o deputado Daniel Librelon, relator da CPI, o tema é bastante abrangente E a expectativa é que os serviços prestados à população tenham uma melhor qualidade Mesmo tendo recesso aqui na casa, estaremos debruçando sobre todas as notificações A comissão vai se reunir no próximo dia 27 para uma oitiva com a empresa de gás Naturge Para o deputado Daniel Librelon, relator da CPI, o tema é bastante abrangente E a expectativa é que os serviços prestados à população tenham uma melhor qualidade Mesmo tendo recesso aqui na casa, estaremos debruçando sobre todas as notificações Também foi instalada a comissão de representação para acompanhar as comemorações do centenário de fundação Das Igrejas Assembleias de Deus no Estado do Rio Fazem parte da comissão os deputados Otonio de Paula Pai, como presidente Fábio Silva, vice-presidente Samuel Malafaia, relator E Rosenberg Reis e Rodrigo Bacelar, como membros efetivos Segundo o deputado Otonio de Paula Pai As Igrejas Assembleias de Deus desempenham um papel muito importante na sociedade fluminense Ao longo dos 99 anos E o parlamento contribuirá para a celebração do centenário de fundação no Estado do Rio Eu não tenho dúvida que naquilo que a comissão organizadora das festividades da igreja, do centenário, precisar Esta comissão estará pronta a articular junto ao poder público as facilidades para essa celebração As Assembleias de Deus é uma igreja histórica que faz um trabalho muito importante em todo o Brasil Aqui no Estado do Rio de Janeiro, trabalho espiritual, social E eu creio que a comissão terá muito trabalho para apoiar esse evento Que deverá ocorrer, estamos possivelmente estabelecendo, que ocorra no Maracanã Haja visto outros eventos que já ocorreram lá Cruzada Biligrã O próprio movimento PT Costal fez uma conferência lá E o Maracanã na altura do que é as Assembleias de Deus no nosso Estado O que é o Maracanã? 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 Obrigado.